Mais uma vitória, mas esta é aquela que dá a vitória no campeonato. Sim, apesar de ter sido uma corrida bastante atribulada, desde sábado até domingo, sempre acreditámos que íamos dar a volta à situação. O que é certo é que chegámos à final, conseguimos vencer, seis corridas, seis vitórias, campeão nacional 2018, acho que não há mais nada a dizer. Ah, parabéns.